Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí como vocês passaram a semana tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou a Má Moreira, você está no meu canal e seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é uma collab com a minha amiga Amanda do canal Terapia Colorida. E vamos fazer um smokey eye. O diferencial é que a Amanda vai escolher a cor do meu smokey eye e vice-versa. Ela já deixou um recado aqui pra gente, então vamos conferir. Oi Má, oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda do canal Terapia Colorida. E vim aqui no vídeo da Má e escolher a cor do smokey eye dela. Tem várias cores aqui, ela vai fazer um smokey eye na cor verde. Não esqueça de depois do vídeo dela ir lá conferir o meu, porque ela também sorteou uma cor, hein? Má, agora o desafio foi dado, faça lá aquele smokey eye verde bafônico. Certo dona Amanda, então a senhora quer um smokey eye verde bafônico? Vou tentar providenciar pra você. Tô aqui com a pele já feita, tá? Tudo feito, só tá faltando o mesmo batom e os olhos. Separei aqui minhas paletas onde tem verde, né? Tem algumas paletas aqui que eu separei, que tem algumas cores de verde. E eu vou fazer assim uma mistura, tá? Vou usar uma paleta de uma ou de outra, pra gente tentar fazer esse olho bafônico. E eu vou começar usando a paleta Glam da Dezel, da Rino Day, e vou usar com esse tom aqui de verde. Que é o único verde da paleta. E vou usar um pincel de esfumar, tá? Já vou esfriar meus pincéis novos. Então, ó, peguei aqui, ó, o produto. Sempre dou uma batidinha pra sair o excesso. E já vou começar aqui, ó. Esfumando o meu côncavo com esse verde. Que a ideia aqui é usar apenas verde. Agora, com o pincel de esfumar, desses bem fofinho, grandão, limpo, sem produto nenhum. Eu venho aqui, ó, só melhorando o acabamento desse esfumado, tá? Então, venho esfumando aqui a bordinha, subindo mais assim, em direção à sobrancelha. Mas sem, é claro, chegar na sobrancelha. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar esse pincel aqui de esfumar também, só que um pouquinho menor. E vou usar agora essa paleta aqui também da Ruby Rose, que é a Be Bold. E vou usar esse tom de verde aqui, ó. E vou aplicar essa sombra em toda a minha pálpebra móvel. Vou voltar com o pincel de esfumar limpo. Vai esfumando um pouco mais aqui. Agora, eu vou usar a Tons Quentes da Vult, que tem também um tom de verde aqui, um verde mais amareladinho. E eu vou tentar aplicar aqui, ó, com o dedo. Pra ver se esquenta mais essa sombra, tá? Eu quero um verde mais quente. É um verde muito frio. Eu acho linda a cintilância dessa sombra. Eu adoro essa sombra verde aqui da Tons Quentes. E vai até lá perto do côncavo, tá vendo? Gente, se vocês escutarem barulho de batedeira, de lixadeira, vocês desconsiderem, tá? É que tá tendo reforma aqui no prédio. Nas áreas comuns, lá embaixo. Então, dá pra escutar. Então, vocês desconsiderem se tiver barulho de reforma. Que não é aqui dentro, tá? É no condomínio mesmo. E como eu nunca tenho sossego, é só eu montar as coisas daqui pra gravar pra vocês. Começa o barulho. Então, vamos assim mesmo. Tá bom? Então, desconsiderem os barulhos. Agora, eu vou usar um lápis de olhos preto. E vou fazer um traço aqui, ó. Bem rente a minha linha dos cílios superiores. E vou usar esse pincel aqui pra esfumar esse lápis. Isso daqui é mais pensando em dar uma base pros cílios, tá? Assim. Agora, com um pincel de esfumar menorzinho. Eu vou usar esse tom aqui, que é um tom meio verde, tá vendo? Que tem um leve brilho e meio esverdeado dessa paleta aqui, da Be Bold, da Ruby Rose também. Porque eu quero escurecer esse meu cantinho externo. Então, eu vou tentar escurecer com essa sombra aqui. Tá vendo? Vai dar certo. Porque eu quero respeitar o desafio e usar apenas a cor verde, tá? Só aqui, ó. Só assim, ó. Só trabalhando aqui. E o restinho que sobrar no pincel, eu dou uma puxadinha aqui, ó. Em direção ao côncavo. Lápis preto, novamente, vou marcar aqui toda a minha linha d'água inferior. Vou voltar com aquele pincel que eu usei pra esfumar o lápis na parte superior. E vou dar uma leve esfumada nesse lápis com esse pincelzinho aqui. Agora, eu vou voltar com aquele segundo tom de verde que eu usei. Pra esfumar esse lápis aqui nos cílios inferiores. E aqui no cantinho externo, ó. Subindo de encontro com a parte de cima. Tá vendo? Aproveitei, já fiz a minha mágica e dupliquei aqui o olho. Agora é o acabamento, né? Vamos para a máscara dos cílios. Pra tornar aqui esse smokey eye verde bafônico. Como foi solicitado. Então, vou caprichar aqui na máscara. E acho que eu vou aplicar também os cílios postiços. Escolhi esse daqui, da Kiss New York. Que ele é bem pequenininho, tá vendo? É só mais pra dar volume mesmo pros cílios. Então, ó. Não faz tanta diferença, né? Porque eu não queria que ficasse escondendo o verde. Então, eu escolhi esse fininho aqui só pra dar um voluminho a mais aos cílios. Smokey eye verde feito. Agora vamos finalizar essa make, né? Pra finalizar, vou usar um blushzinho. Vou fazer uma misturinha com esses blushes da Vult. Da paleta das princesas. Não sei se vocês notaram, mas com verde eu fiquei um pouco pálida. E eu já tava com a pele feita. Então, eu só vou dar uma reforçada aqui no meu blush. E esse blush aqui, como ele tem já uma cintilância, ele já vai fazer, às vezes, de iluminador também. Então, eu gosto bastante de fazer essa combinação. Usa esses dois aqui de cima, tá? E como iluminador, vou usar esse mesmo aqui da paleta. Que é um blush também, mais clarinho. E eu vou aplicar aqui, ó. Só pra complementar esse brilho que o blush já trouxe. Aqui em cima, abaixo do ponto alto da minha sobrancelha. Só troquei o pincel, peguei um pincelzinho de esfumar menorzinho. E vou aplicar aqui, ó. Só pra dar um leve... Uma leve cintilância. Para os lábios, eu tava pensando em usar um batom nude. Bem nude morto, assim, sem cor. Então, vou passar esse lápis aqui pra fazer o contorno da boca. Esse daqui é da City Girl. É um lápis nude, tá? E eu acho que eu vou usar esse nude aqui da Dylos. Que é o Faço Minhas Regras. Que eu recebi na minha caixinha da Glambox. Ele deixa bem assim, com cor de nada. Eu fico praticamente sem boca. Mas eu acho que pra destacar esse olho. Acho que ele vai atender bem. E aí? O que vocês acharam do nosso desafio do Smoke Eye Verde? Atendi todas as expectativas. Gostaram? Espero que sim, hein? Se você curtiu, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E não esquece de comentar, tá? Comenta bastante. Quero saber o que vocês acharam desse olho. E mais uma coisa. Não esquece. Saindo daqui você tem compromisso marcado lá no canal da Amanda, tá? Amanda Terapia Colorida. Vou deixar o link aqui nos cards. E vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Pra você ir lá conferir qual é o Smoke Eye dela, né? Que cor eu escolhi pra ela, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Um ótimo fim de semana. E até segunda-feira. Tchau! Tchau!